Música Começa hoje à noite em Brasília a 5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena. A expectativa é que 2 mil pessoas participem do encontro. O tema central da conferência desse ano é Subsistema de Atenção à Saúde Indígena e SUS, Diversidade, Acesso e Atenção Diferenciada. O encontro é promovido pelo Ministério da Saúde e pelo Conselho Nacional de Saúde. De Brasília, Maraquenup.